Vamos iniciar o nosso diazinho Com o nosso mirinha das polêmicas Tá certo esse dano Derretou igual móvel e levou 50 Vou telar aí com minhas giras de assandamento Aqui que vi E aí E aí Vocês viram o dano que ele tomou Sim Você já comprou o gol de Mano Deve ter tirado o sete para lá Não pode Simples sete de minérias Não é tudo bem Ele trocou antes da fight Mesmo assim foi muito dano Tá ligado Muito bom Meu Deus do céu Flau gosto demais Mas sou free to play Qual lugar clássico para o free Taoista Já ouvi dizer que é Tao Mas também já ouvi dizer que é Arba Cara Arba você vai encher o cara de Misa Taoista é curar alguém pelo menos Essa que é a verdade Mas assim A parte legal da Arbalista é o que Você larga ela no spot Ela vai ser um bonequinho Que vai farmar bem Vai farmar rápido Coisa do tipo A Taoista seria mais para o PVP A Taoistinha seria mais para o PVP mesmo E Arbalista seria o free Que não tem tanta intenção em fazer PVP PVP que eu digo é de larga escala Onde você vai Confrontar o cara mais forte Entendeu Se você ainda gostar de um PVP Tu vai se enfiar no PVP ali no seu pico Aquele na sua praça Entendeu Com personagens equiparados rssssssssssssss